Quais são os seus elementos de poder? Você já parou pra pensar nisso? Aquele batom vermelho, aquele sapato importante, aquela bolsa ou uma peça de roupa que faz a diferença na sua vida. Você sabe quais são esses seus itens? Você tem isso? Claro, meus amores, ter alguns elementos de estilo transforma a sua vida, a sua autoestima e deixa aquela construção do look bacana muito mais fácil. Você já parou pra pensar nisso? Então vem comigo porque hoje falaremos de um elemento de poder que eu amo e que faz a diferença no look. Vem! Sapato branco, vilão ou mocinho? Seja o tênis, o escarpão, a bota ou mesmo a sapatilha, o mocassin. Eu quero saber, você gosta de sapato branco ou nem pensar? Me conta aqui já, agora. Pois bem, eu sou a Renones, a sua consultora de imagem e estilo. Estou aqui hoje pra falar de um item que eu considero como um elemento de poder. Vamos falar de sapato branco? Sim, eu juro que eu jamais imaginei estar aqui falando dessa peça. Porém, temos sim um baita conteúdo com muitos exemplos e inspirações. Vamos lá? Então, bora começar. Bom, meus amores, com muita sinceridade, eu jamais imaginei falar de sapato branco aqui e falar ainda de forma positiva, né? Já comentei várias vezes sobre bota branca, outros elementos, mas o sapato em si branco, primeira vez. Ainda mais pra defender, ó, com unhas e dentes. Bom, gente, desde quando eu me casei de noiva, há um ano e pouco, eu comprei um escarpão branco. Eu queria o mais básico possível, um branco off-white, né? Não é aquele brancão, brancão. Mas assim, básico, super confortável. E sabe que quando eu comprei, eu ainda pensei, se precisar pintar, tá fácil. Perder o sapato, eu não vou perder. E não é que passado o casamento, a festa, eu comecei a montar looks com o tal escarpão branco. E não é que eu me apaixonei? E de lá pra cá, eu pude perceber que, na verdade, o escarpão branco, ele faz toda a diferença no look. Mas calma, se de repente você não usa salto, temos outras opções. Inclusive, separei vários looks incríveis aqui. A questão é esse sapato branco ou off-white, essa cor bem clarinha, que pra mim, antigamente, era uma barreira. Até mesmo no tênis. Eu já tive tênis branco e tal, mas nunca foi uma peça que eu super amei, né? Eu sempre gostei muito do estilo all-star, converse branco. Mas, além desses, aquele brancão, brancão, eu nunca amei. Mas agora, eu vou dizer. Bom, então vamos, na prática, falar sobre isso? Bom, gente, tecnicamente, um sapato branco, um escarpão branco, ou mesmo uma sapatilha, um mocassim branco, só traz benefícios ao look. É uma peça que pode até gerar um corte, dependendo da cor que você esteja vestindo, porém, muito menos problemático do que outras cores, como o preto, o café, algumas cores que pesam mais no look. No caso do sapato branco, off-white, olha como ele alonga. É claro que existe uma diferença de cor, eu mesma tenho a pele morena, Então, com o sapato branco, não é um nude, né? Que dá essa continuação, essa continuidade, né? Na extensão do corpo. Mas, olha como esse elemento, como ele é claro, olha como, de qualquer maneira, ele não gera esse corte tão intenso. Por outro lado, dá uma olhada como ele se torna uma peça interessante no look. Ou seja, é mais um ponto que leva o olhar e traz um interesse. Seja por modernidade, por criatividade, ou até mesmo por ser mais sensual. As clássicas, elegantes, também não fogem, não. Ou seja, o sapato branco é um elemento que está aí presente para todos os estilos. E olha como ele faz diferença. E eu até trouxe para vocês alguns looks parecidos para comparar. E olha só que lindo. E eu vou ser bem sincera. Eu comecei a usar o meu escarpão branco por quebra galho. Estava lá, novinho, confortável, né? Colocava a minha calça jeans, meu look e vou usar. Mas, eu comecei a me apaixonar. E eu percebi que ele deixa o look sofisticado. Como eu falei para vocês, ele dá essa modernizada. E olha como fica bonito, alongado, né? Eu adoro, gente. Com calça jeans, eu usava muito com a calça jeans skinny. Agora, eu conquistei minha primeira mom jeans. E eu estou amando. Ele deixa o look muito interessante. Com vestido, vestido de festa. Então, vamos analisar alguns looks que eu trouxe para vocês? Bom, esse daqui, primeiro, eu adoro. É um look que é a minha cara. Que é a calça jeans. Nesse caso, a minha é bem parecida com essa. Mas, a minha não tem o bordado, né? Ela está com um blazer claro, camisetinha. E o escarpão, olha como ele traz uma coisa sofisticada. É um elemento de poder do look. Aliás, eu quero saber de vocês. Vocês aí, sabem quais são os seus elementos de poder? Hoje, eu considero o meu escarpão branco um baita elemento de poder. Até porque ele deixa a minha perna num formato bem bonito. Então, algumas vezes que eu usei com vestido, com saia mais curta, foram só elogios. Sabe aquela peça perfeita para qualquer look? O meu escarpão branco, olha, eu vou dizer que ele é esse tipo de peça. Então, eu já o considero como um elemento de poder. Aliás, se vocês quiserem um vídeo sobre elementos de poder, comenta aqui que eu vou amar fazer. E olha só, esse look, eu já trouxe ele no canal porque ele está na minha pastinha de queridos. E eu sempre dou uma olhada, replico de alguma maneira. Amo as informações nesse look. Como eu gosto de trazer para vocês as informações técnicas de estilo, dá uma olhada nisso. Esse look, ele tem uma calça, uma jeans, uma calça mais larga. A viradinha na barra, para mim, faz toda a diferença. Eu sou apaixonada por virar a barra da calça com escarpão, com sapatilha, porque dá um borogodó. Ela tem uma bolsa numa cor amarela, que também traz um ponto de luz, um ponto de cor. Na calça, ela tem um detalhe pendurado. É aquela história, né? Eu sempre trago para vocês. O look bacana, o look interessante, ele tem uma construção, nada é à toa. O blazer, né? Com a manga puxadinha, aquele blazer bem meia estação, bem gostoso. E a camiseta, né? Super descontraída, linda, que cria um contraste com o sapato. Ou seja, deixa o look super moderno. No look número 2, eu resolvi trazer um look mais importante. Bom, eu amo preto e branco, branco e preto. A gente está mais acostumado, eu pelo menos, a ver branco com preto. Nesse caso, olha como o preto e branco ficou chique. Lembra que eu falei do sensual? Olha esse sapato, gente. Poder, né? Como ela está linda, é impecável. Gente, é um look que olhando, é fácil de montar. Um look todo preto, monocromático. Para trazer o sapato branco é lindo. E o legal é que em qualquer monocromático, o escarpão branco, a sapatilha, o mocassin, aquela sapatilha mais refinada, bico mais fino, sempre vai ficar elegante. Aqui, do jeito que eu amo, né? Olha só, né? Até no monocromático azul, com jeans, a blusa. O sapato em si não precisa ser super branco, pode ser um off-white, um creminho. Bom, aqui calça jeans rasgada, fazendo esse estilo bem dramático, urbano. Tacia Naves, né? Com uma camisetinha. O escarpão é bem parecido com o que eu uso bastante. Cintão, a bolsinha, olha que estilo. É aquela pegada rock'n'roll, o cinto mais western. Ela trouxe vários elementos que casaram muito bem. Prestando muita atenção no que eu venho ensinando a cada vídeo sobre look, sobre inspiração, sobre estilo. Se um look te agradar, observe quantas peças e quais peças compõem esse look. Se você começar a desenvolver esse olhar, na hora que você for montar o seu look, vai ficar muito mais fácil. Observe e me acompanha pra você perceber como isso faz sentido, ok? Aliás, já que estamos falando sobre isso, sobre evolução de look, ser mais estilosa, saber usar melhor o que você já tem no armário, me fala uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Vocês sabem o quanto eu amo fazer vídeo pra vocês. Estou trazendo todo o conteúdo que vocês estão pedindo sobre moda, sobre moda inteligente. Mas estou aqui também pra pedir pra você se inscrever. Quanto mais inscritos, mais eu conseguirei dedicar o meu tempo ao canal, trazendo conteúdo de alta qualidade. Então, bora clicar? Vem, clica agora e vamos continuar, que temos muitos looks incríveis. Vem, clica lá. Se inscreve e já deixa o like. Bom, aqui Bruna, maravilhosa, num look que eu sou apaixonada. Aquele básico, perfeito. Jeans skinny, confortável, sequinho, né? Aquele retinho. O tal escarpão e a camisa abertinha, do jeito que eu amo usar, né? Joga um pouquinho pra trás, deixa a gola aberta. Amo, amo. Aquele descontraído moderno, né? Com um toque feminino. Amo. Olha os detalhes, como eles fazem a diferença, né? Como colocar uma dobra, uma gola. Tudo isso conta muito na hora de construir o look. Está lindo, né? Um todo jeans, cheio de borogodó. Gente, calça jeans, camiseta, né? Você quer usar uma calça jeans e camiseta? O que você vai fazer? Você vai colocar um cinto. Olha aqui que legal, né? Nesse look, é aquele cinto de corrente que coloca por cima. Realmente é um penduricalho, é só pra trazer uma beleza, não vai segurar a calça. Mas qualquer cinto, já muda o look. Pode ser o cinto do passador, clássico, um cinto com uma fivela, esses com metal, ou até um amarrado, uma faixa amarrada, já gera, né? Um borogodó, já gera um interesse no look diferente. A bolsinha de mão, linda, delicada, né? Que também faz o contraponto com a camiseta e calça jeans. E o escarpão branco. Ele traz muita vida ao look, né? Aqui naquele look clássico, ou naquele look que tem aquele mix, né? De drama, porém com conforto, com uma camisa mais larga, a blusinha mais aberta. Aqui bem moderno, né? Com uma calça mais esportiva, eu gosto, eu também uso assim, eu tenho uma calça bem esportiva nesse estilo. Quando a gente coloca com escarpão, já muda tudo, né? No escarpão, claro. Olha que chique, eu gosto. O todo off-white, chiquérrimo. E aqui, eu trouxe uma versão sem salto. Olha que elegância. Como eu falei pra vocês, olha como fica interessante o sapato branco, com a calça, nesse caso, até uma calça um pouquinho mais curta, né? Tem um pouquinho de pele à mostra. E a quebra que ele gera é muito diferente do sapato escuro ou de outra cor. Mesmo sem o salto, olha como alongou e trouxe sofisticação. Se ela tivesse com um sapato preto, azul marinho, qualquer outra cor, não ia dar esse efeito tão incrível. Eu até prefiro o claro, nesse exemplo, do que um caramelo ou um whisky, por exemplo. Eu amo sapato caramelo, sapato nude, sapato cor whisky, né? Esse tom que tá usando muito, eu amo. Porém, o meu amor, meu coração ainda vai pra esse tipo de cor. Eu amei esse look. Vou deixar mais alguns pra vocês e eu quero saber. Vocês gostaram? Aqui estão mais alguns looks. Porém, eu também vou colocar alguns que eu não gosto. A bota branca já é uma coisa que pra mim não vai. Porque me remete muito à paquita. Quando é uma peça muito grande e clara, ela chama muito a atenção do olhar. Então, pra mim, já não é legal. Quero saber se vocês gostam. E é claro, com todo respeito a quem gosta. Quando ela vai um pouquinho mais pro off-white ou aquelas tratoradas, né? Que usaram muito aí nas estações passadas, num tom creme e tal, me agradam mais, tá? E eu gosto mais. Mas a bota muito salto fino, bico fino branca, principalmente a mais alta, me remete muito à minha infância paquita, que era o meu sonho naquela época pra usar como as paquitas, né? E eu sei que o sapato branco não vai agradar a todas, né? O escarpão branco não caiu no gosto de todo mundo. Também não é uma tendência, é uma peça que já vem há bastante tempo aí, né? Nos looks e tal. E eu aposto que quem gosta como eu continuará usando por bastante tempo. Não é um sapato datado. Ao contrário, é um sapato moderno, diferenciado e um elemento de poder. E eu quero saber, gostou do vídeo? Quais peças você quer ver por aqui? Comenta? Quero saber. Um beijo, meus amores. Até o próximo. E olha, se inscreva e toque o sininho porque estamos de viagem marcada, embarcando pra uma viagem super diferente. E eu vou trazer muitas dicas, vou fazer live de lá, mostrar os locais e já vou adiantar um destino cheio de cultura, conhecimento, história. Vocês vão amar. Beijo, meus amores. Até. Tchau, tchau. Tchau.